Vida de Artistas, em exibição no Teatro Carlos Alberto, 19, 20, 21 e 22 de Janeiro. Não sou capaz de explicar, mas isto é uma crise, uma crise violenta. E quando eu precisar de ti, o que me parece que está para acontecer, é breve. Eu vou gritar. Vida de Artistas, quanto veneno, quanta maldade, quanto amor perdido. Mas também champanhe, rosas, camélias e muita malícia. Pensamentos interiores fortes causam impressões no hétero, um género horrendo de previsão espiritual. É. E lá estou eu, com a cara na lama, com torcer-me com brincadeiras, desinteressada e desejada. Apanhar e agarrar, evadir-me, arrende-me, vestida e pintada para a vitória, objeto de um estranho desprezo. Vida de Artistas, Teatro Carlos Alberto, 19, 20, 21 e 22 de Janeiro. Apoio, Rádio Voz do Norte.